Bom dia, meus amigos. E, como realmente eu estou sendo presenteada pela vida, me emocionando a cada dia, passo para vocês mais uma homenagem de Jorge Gomes, que internece meu coração. Bem, sem palavras, vou passar para vocês. Menina, hoje, teus olhos amanheceram sorrindo, descortinaram-se com a luz do sol para você colher mais uma flor no jardim de sua vida. Em teu olhar, esperança e felicidade embalam no jardim de sonhos, flores coloridas brilhando, felizes, com o raiar de um novo dia. Menina linda, em sua face senti-la toda a paz e amor que vem do seu coração. Em seus lábios floresce meigo sorriso. Uma borboleta encantada por teu sorriso sobrevoa seu jardim de sonhos. Baila feliz entre treze belas flores. Muitas felicidades, querida amiga. pra você também, meu amigo. E muito obrigado. E pra vocês, amigos, um grande dia. Vamos ter fé, vamos acreditar, vamos ter esperança, vamos ser felizes. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.